Foi de noite que vieste, juntar-te a ele, roubar-lhe o coração? Não tens vergonha? Pode sim. Não pode ser um falso e um fantoche. Mãe. Fantoche? Mãe. Fantoche estou eu. Posso ser bem mais pequena que tu. Mas chego bem-nos de enfiares minhas unhas nos teus olhos. Senhores, ainda que seja tudo isto por um bocado por troço, eu não deixares que ela venha a medir. Apreitares por ser mais pequera que eu me posso defender. Pequena. Olha, Lênis. Escuta-me. Não esteiras sozongada. Eu nunca pisarei o teu perjuízo. Talvez, exceto com o conceito da Demétrio, que ouvi-vos com a Lysandre a servir-te ao vosso. Foi por muito amar-te o que dizer. Ele veio atrás de ti, mas eu atrás dele. Mas ele ao ver no meu soubater, batar-me até. Foi isso. Agora volto mais da minha loucura para a Atenas, querendo o que te digo. Vais. Quem quer dizer? Deixa o meu loucuração ficar. Com a Lysandre? Com a Demétrio é claro-nos. Não o receias. Não te fará mal. Não fará não, senhor. Ainda se tentas tomar o seu partido, não o fará. Ah, quando é a Alçandre a sua vida, e embora Pequenota, tem coragem. Pequenota, fantoche? Pois conceitem que ela lhe trata assim. Sai daqui! Sua erva, ladrinha. Veleca. Estás muito empenhada em defender que eu não quero os teus serviços. Vai-te embora e não tomes partido por além. Se me mostres amor, vais pagar carne. É. Então chega aqui, se tens coragem. Chega tu aqui ao pé de mim, se tens coragem. Que loucuras tens de fazer, Richard? Larga-me. Vem atrás de mim. Sigamos lado a lado. Alô? Helena. Isto é tudo culpa-te. Vai. E não voltes. Nem vou ficar na sua maldita companhia. As suas mãos podem ser mais áreas que as minhas numa luta. Mas as minhas vão das pernas. Calam-me muito mais. Eu vou ficar passando. Vem lá. É. 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 Seis. É. 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 Amém. Amém.